. Professores de inglês da rede pública têm até amanhã para se inscrever em cursos intensivos nos Estados Unidos. Hoje é o dia mundial do rádio. E o que está sendo feito para ampliar o acesso a esse meio de comunicação tão popular? E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cidades com menos de 50 mil habitantes têm até 5 de abril para participar do programa Minha Casa Minha Vida. Brasil concedeu mais de 73 mil vistos de trabalho a estrangeiros em 2012. E você vai ver como estão as obras de integração do Rio São Francisco, que vai levar água à região Nordeste e ajudar a aliviar a seca no sertão. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Só no ano passado, mais de 800 estabelecimentos em todo o país foram interditados por irregularidades no setor de combustíveis. Quase 2 milhões de litros foram apreendidos. Os números são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O carro perde força, fica fraco. Vixe, é muita coisa que acontece. Você põe 10 litros e não dá para rodar a quilometragem necessária. Se fosse um gás de ganho é boa, né? O carro passa a gastar mais combustível. Enfim, danos de toda a ordem. São problemas enfrentados por quem já teve o azar de abastecer o carro com combustível de má qualidade, os chamados combustíveis batizados. Levantamento divulgado pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, mostra que mais de 800 estabelecimentos foram interditados por apresentar algum problema no combustível. Resultado, quase 2 milhões de litros apreendidos. A fiscalização também marcou de perto os estabelecimentos que vendem gás. Só no ano passado, 63 mil botijões foram apreendidos. A ANP divulgou os números no balanço anual de fiscalização do abastecimento. Os dados são referentes ao ano passado. O aperto na fiscalização pode ser medido pelo crescente número de multas aplicadas pela ANP. Em 2005, as infrações geraram 12 milhões de reais em penalizações. Sete anos depois, em 2012, esse número aumentou. Foi para 52 milhões de reais em multas. O levantamento é resultado de mais de 20 mil ações de fiscalização. A maioria na região sudeste do país, quase 8 mil. Em seguida, vem o nordeste com 5.600 fiscalizações. Depois vem o sul com 4 mil ações de fiscalização. Centro-Oeste com quase 2 mil e o Norte com 1.177. As ações de fiscalização são motivadas por ações de inteligência montada pela ANP e por denúncias anônimas. Só no ano passado, foram 20 mil denúncias. As iniciativas todas no sentido de coibir essa prática e de prevenir a população disso, eu acho muito positivo. Mais informações sobre o balanço anual de fiscalização estão no site da ANP. A agência também tem uma central de relações com o consumidor que registra denúncias de combustíveis adulterados. O telefone é o 0800 970 0267. Aumentou o número de estrangeiros que procuram emprego aqui no Brasil. Em 2012, foram mais de 73 mil vistos concedidos. A mão de obra desses profissionais é qualificada e geralmente atua em áreas de gerência e supervisão de empresas. Nascida em Coimbra, Portugal, Mário mora em Brasília desde 2010. Veio para o país depois de se casar com uma brasileira. Deixou na terra natal a mãe, duas filhas e dois netos para viver esse amor. Com visto permanente em mãos, o estrangeiro não teve dificuldades para conseguir um novo emprego. Falar português também ajudou. Hoje ele é gerente de produção de uma empresa de elevadores. Comanda 22 funcionários e se orgulha de trabalhar com carteira assinada dentro da lei. Se a lei é aquela, o que vamos ter que fazer é que temos que cumprir. Por exemplo, as certidões negativas todas que eu tenho, eu estou legal. E PVA, IPTU, estou legal. Isto é, legal nas duas formas. Eu estou legal porque estou bem, mas estou legal legalizado. Como Mário, todos os dias chegam ao Brasil pessoas de várias partes do mundo interessadas em trabalhar e tentar a sorte no país. Somente em 2012, o governo federal concedeu mais de 73 mil vistos a estrangeiros. Destes, cerca de 64 mil autorizações foram temporárias e outras 8.340 autorizações foram permanentes. O levantamento aponta que os empregos ligados às áreas de engenharia, tecnologia, análise de sistemas, petróleo e gás, construção civil e obras de infraestrutura lideram a preferência dos trabalhadores estrangeiros temporários. E as nacionalidades mais beneficiadas pelos vistos de permanência, de 90 dias a dois anos, concedidos no ano passado, foram Portugal, Espanha e China. Os portugueses também lideram a lista dos que mais conseguiram vistos permanentes em 2012. O levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego mostra também que os profissionais estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil estão mais capacitados. Entre 2011 e 2012, o número de mestres e doutores com visto de trabalho cresceu 9,5%. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência está mapeando as principais dificuldades enfrentadas pelo estrangeiro que precisa ou tem interesse em trabalhar no Brasil. A pesquisa está sendo feita a partir das respostas de cerca de mil questionários, preenchidos por empresas que contratam estrangeiros. A dificuldade para o reconhecimento de diplomas de outros países é uma das barreiras enfrentadas. E trabalhadores que recebem até 6 mil reais em participação nos lucros das empresas agora estão isentos de pagar imposto de renda. Mariana trabalha na Caixa Econômica Federal como assistente executivo pleno. Ela recebe participação nos lucros e resultados do banco, também conhecida como PLR. O bônus previsto na Lei Trabalhista é pago duas vezes ao ano. Em 2012, a PLR de Mariana foi de cerca de 6 mil reais. O imposto de renda cobrado foi de 27,5%. A tributação do imposto de renda é muito alta nesse país. E tributar a PLR era bem complicado para a gente. A partir deste ano, não será cobrado imposto de renda sobre a participação nos lucros e rendimentos até 6 mil reais. Acima desse valor, a tributação será progressiva. Entre 6 mil reais e um centavo até 9 mil reais, a alíquota é de 7,5%. Entre 9 mil reais e um centavo até 12 mil reais, é de 15%. Entre 12 mil reais e um centavo até 15 mil reais, é de 22,5%. Acima de 15 mil reais, a alíquota é de 27,5%. O cálculo considera a soma das parcelas no ano. A redução do imposto é considerada uma vitória para os trabalhadores. Ela é positiva porque ela é fruto da luta dos trabalhadores, dos sindicatos, dos bancários, dos químicos, dos metalúrgicos, de todas as categorias. Não é justo que nós que trabalhamos pagamos imposto de renda e o acionista do banco, o especulador, não pague nenhum centavo de imposto de renda sob a renda oriunda dos lucros das empresas no Brasil. Mas atenção na hora de declarar a PLR no imposto de renda. A mudança vale para a declaração do próximo ano. Agora, nessa, para 2013, ele vai tratar da mesma forma que tratava antes, ou seja, incluir com os demais rendimentos, porque a lei vigora para 2013. Então, na declaração de 2014, ele não terá cálculo de imposto sobre esses rendimentos, mas apenas prestar informação como rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Professores de inglês da rede pública interessados em fazer cursos de aperfeiçoamento do idioma nos Estados Unidos têm até amanhã, dia 14, para fazer a inscrição. O curso intensivo é de seis semanas em universidades norte-americanas. São 540 vagas. E segundo o Ministério da Educação, mais de 2 mil professores são candidatos. O resultado sai em abril e as atividades terão início em junho. Todos os detalhes estão no site do Ministério da Educação. E cerca de 30 mil vagas para cursos de licenciatura na modalidade presencial vão ser ofertadas pelas instituições de ensino superior para professores da rede pública. As inscrições, que começaram no dia 11 de fevereiro, vão até 18 de março. Os cursos são de graça. Para fazer a pré-inscrição, basta acessar a plataforma Freire no endereço eletrônico freire.mec.gov.br. Um ponto de encontro de educadores com o IBGE é o site Vamos Contar, que oferece informações atualizadas sobre o Brasil com atividades e recursos que podem ser usados em sala de aula. A ferramenta é voltada principalmente para educadores que vão encontrar na página sugestões de atividades para serem feitas em sala de aula. São tabelas e mapas que seguem padrões utilizados nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, além de materiais audiovisuais, jogos e diversões. De acordo com o IBGE, os dados vão ser atualizados a cada nova informação sobre o país e a população. A página também tem o blog do professor, um espaço para que o educador compartilhe as experiências obtidas em sala de aula com outros professores. E alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares de todo o país já podem participar da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O prazo vai até 13 de março e as provas serão no dia 10 de maio nas próprias escolas. No ano passado, cerca de 800 mil alunos de 9 mil escolas participaram da Olimpíada, que envolveu 64 mil professores. A expectativa deste ano é ultrapassar a marca de 1 milhão de participantes. As informações e as fichas de cadastro estão no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estados e municípios têm até 5 de abril para participar do programa Minha Casa Minha Vida, voltado ao atendimento de cidades com menos de 50 mil habitantes. O programa tem como alvo as famílias cujo rendimento mensal bruto não ultrapasse R$ 1.600. A seleção vai levar em conta fatores como o índice de domicílios em situação de extrema pobreza, a existência de infraestrutura prévia no local, a disponibilidade do terreno e o atendimento às famílias que estão em áreas de risco. Os formulários para cadastramento das propostas já podem ser acessados no site do Ministério das Cidades. Para levar água à região nordeste e ajudar a aliviar a seca no sertão, está sendo feita a obra de integração do Rio São Francisco, o Velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. Este mês, o ministro da Integração Nacional foi acompanhar de perto o andamento do projeto. 40% do total das obras já estão concluídas. E a previsão é entregar tudo pronto até 2015. A reportagem especial é de Maraquenup. São meses sem chuva todos os anos. Aqui, a seca toma conta da região e traz grandes prejuízos para os sertanejos, que ficam sem plantar, sem colher e até mesmo sem alimentar o gado. E para levar água ao nordestino, está sendo feita uma obra de integração do Rio São Francisco, o Velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. Salve o São Francisco! O projeto, considerado o maior de infraestrutura hídrica e andamento no país, vai levar água para 12 milhões de pessoas. São canais, túneis e barragens que prometem aliviar a seca no sertão. Nesses estados vizinhos aí, Pernambuco, o pessoal sofre muito. Por quê? A integração do Rio São Francisco está sendo executada em duas frentes. O eixo leste, com 220 quilômetros em obras, que levará a água de Pernambuco a Paraíba. Já o eixo norte, com 402 quilômetros em obras, sairá de Pernambuco, passando pelo Ceará, pela Paraíba e seguirá até o Rio Grande do Norte. O projeto, que vai desviar a água do rio, vai passar por 390 municípios desses quatro estados brasileiros. E para acompanhar de perto as obras e saber como está o andamento do projeto, o ministro da Integração Nacional foi até a região. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, foi recebido pelo governador Cid Gomes e fez um balanço das obras. 43% do total já foram concluídas e 33% estão contratadas. Um projeto grandioso que envolve muitos trabalhadores. Em São José de Piranhas, na Paraíba, no túnel Cuncazum, explosivos estão sendo utilizados para abrir o caminho das águas, que vão passar pelo interior da montanha. O Cuncazum tem 9 metros de altura por 9 metros de largura. Quando estiver pronto, vai ter 15 quilômetros de extensão. E o trabalho aqui não para. A cada dia, o trabalho avança 30 metros. O túnel já tem cerca de 10 quilômetros. E à medida que as obras avançam, ganha luz e tubos de ventilação. Esta máquina, um jumbo hidráulico controlado de dentro da cabine, perfura a rocha para a colocação de explosivos. Aqui, os operários se revezam em três turnos. O trabalho avança, noite adentro. E já em Salgueiro, no sertão de Pernambuco, a cidade de quase 3 mil habitantes vê, aos poucos, um grande canal surgindo. Em Pernambuco, em Cabrobó, o ministro vistoriou ainda a estação de bombeamento 1. Ao todo, a obra de integração do Rio São Francisco tem nove estações, que estão sendo construídas para vencer o desnível do rio e dar o impulso necessário para a água seguir o fluxo e ajudar a aliviar a seca no Nordeste. Lá atrás está o Rio São Francisco. Ele vai seguir por este canal de aproximação e chegar até a esta estação de bombeamento. Daqui, ele vai subir 36 metros para seguir rumo até a estação 2. As obras estão em andamento. Hoje está na fase de obras civis. Essas obras civis vão ser acoplados os equipamentos eletromecânicos, as bombas que, quando ligadas, vão recalcar a água. Estamos fazendo todo o esforço para concluir todo o empreendimento até 2015 e colocar a água tanto no eixo norte quanto no eixo leste em 2014. Ao todo, são 14 frentes de trabalho. E para acelerar o andamento do projeto de integração, cerca de 7.500 profissionais vão estar trabalhando até agosto. Obras que estavam paradas estão sendo retomadas já neste mês de fevereiro. As obras pararam porque houve muita divergência entre os contratos celebrados que foram firmados em licitações feitas em cima do projeto básico e as divergências, as discrepâncias que ocorreram entre a realidade da obra e a realidade do contrato. Por isso que foi demorado um processo de negociação dura para que a gente pudesse executar aquilo que era possível e retirar dos contratos aquilo que ficou impossível de ser executado. E a preocupação não é só levar água. Toda a área que abrange o projeto de integração vem sendo recuperada por profissionais especializados que fazem a recuperação da vegetação nativa do local. São 38 programas ambientais que preveem o resgate de plantas e animais. Antes da obra chegar, a gente já chegou, já fez todo um levantamento, fez o inventário da fauna e da flora da região, resgatou alguns espécimes e durante a obra a gente fica resgatando e afugentando os animais, também como resgatando algumas plantas. O Velho Chico possui grande importância econômica. Por onde passa, oferece também trabalho e alimento para a população. A oferta de água para a região da seca vai ajudar a fixar pelo menos 400 mil pessoas no campo. Muita água, né? Esperança de vida. Salve o São Francisco! Salve! Nesta quarta-feira é comemorado o Dia Mundial do Rádio, um meio de comunicação que ultrapassou gerações e continua até hoje levando informação e música para todos os cantos do Brasil. Capacitação dos profissionais que trabalham na área e ampliação do número de rádios comunitárias no país são algumas das medidas para ampliar o acesso a esse veículo tão popular. Em todo o Brasil existem quase 4.500 rádios comunitárias. Em Planaltina, cidade a cerca de 40 quilômetros de Brasília, opera a Utopia. Ela está regularizada desde 2006, mas 10 anos antes a comunidade já discutia a criação de uma rádio. A emissora se define como um veículo que difunde as raízes culturais de todo o Brasil e que atua para melhorar a vida da comunidade que atende. Se a gente não trabalhar nesse sentido, de transformar a vida das comunidades onde nós estamos inseridos e transformar para melhor, eu acho que não há razão de ser para uma rádio comunitária continuar atuando. O Ministério das Comunicações é o responsável pelos processos para autorizar o funcionamento das comunitárias. Ele também analisa os processos de permissão de funcionamento para as outras emissoras, desenvolve ações para coordenar o uso do espaço radiofônico e melhorar a qualidade da infraestrutura de rádio difusão e em parceria com a Universidade Federal Fluminense, vai dar cursos de treinamento para operadores de rádios públicas e comunitárias. Trata-se de uma capacitação ou de uma necessidade muito mais ligada à operação do próprio serviço. Então, questões relativas a novas tecnologias, a operação efetiva de uma emissora, questões relativas a possíveis infrações que possam vir a ser cometidas. Então, todos esses assuntos, o Ministério das Comunicações espera abordar nesse tipo de capacitação. No Brasil, a primeira transmissão oficial de rádio foi em 1922, do alto do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, nas comemorações do Centenário da Independência. De lá para cá, o veículo conquistou os brasileiros. Hoje, o rádio está em oito de cada dez lares no país. A ONU instituiu o Dia Mundial por considerar que esse é o meio de comunicação que consegue chegar mais facilmente a populações que estão em áreas de conflito ou atingidas por catástrofes, ou ainda que vivem em regiões de difícil acesso, como a Amazônia. As populações ribeirinhas se valem do rádio para praticamente tudo. O comércio, a informação de quando vai chegar, uma mercadoria nos rios, tudo isso, todas essas informações, elas são veiculadas pelo rádio, não pela televisão. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal. Jornal da TV do Governo Federal.